Oi pessoal, meu nome é Gabriel Cordeiro, eu sou engenheiro de Pesquisa e Desenvolvimento na Valorec. Somos um provedor de soluções tubulares premium e, portanto, a inovação está na nossa rotina, está no nosso DNA. Nós conseguimos impactar todo o ecossistema de inovação nacional e também a sociedade como um todo. Bom, dentro dos projetos recentes, eu queria destacar o Carboval. Foi desenvolvido nos últimos anos uma tecnologia de carbonização contínua que permite a transformação da madeira em carvão vegetal em cerca de 16 horas, sem a liberação de metano ou monóxido de carbono e com o aproveitamento de até 95% da energia da matéria-prima. E, bom, eu acredito que esse tipo de solução é uma tendência para os próximos anos, uma vez que é desejável que nós impactemos positivamente o meio ambiente. Nessa jornada, a gente conta com o Instituto Arso Brasil como nosso parceiro e, assim como nós, sempre se preocupando com a excelência industrial e impactar positivamente a sociedade.